Ninguém quer? Então ó, contate comigo vocês! Três, dois, um, valendo! Cinco segundos, nyam 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 Um, dois, três, quatro, cinco Pode engolir! O lixeiro tá aqui ó, só desfio Isso! Mais um! Aê! Vem, vem, o lixeiro tá aqui! Não, não, não Quais são as considerações? Não pode chorar, por exemplo Chorou, perdeu, entendeu? Esperniou, perdeu Mas esperniou, perdeu Entendeu? Tu deu esperniadinha Tô bem Tô bem, ele disse Ele disse que tá bem Ele disse que tá bem Ele disse que tá bem Tá bem, mas na hora que ele tava comendo Ele tava dando uns, todos os negócios Ela tá de verde tudo Pra combinar com o assabe ali Aposto que ela tava passando o assabe no dente Tá? Esse jovem aqui E esse jovem aqui Chorou? Não? Pra mim seriam esses três competidores ali Que ganharam Daí a gente não faz a segunda rodada Porque já é maldade com eles Não Não tem nenhum assabe pra uma segunda rodada Pra todo mundo Então eu vou fazer o seguinte Gente, na minha opinião Ela, tu e tu Só não sei ser dois Aê Tu não? Só os dois então Tu acho que É que Deu uma choradinha? Então ó Gente, esses dois aqui Palmas pros dois Casal O Asaf E agora eu só queria uma experiência Que que tu achou? Foi bem picante Foi bem picante Foi bem picante Que que cê achou? Ai, tô chorando, meu Deus Olha, tá estranho Ó Não, vocês dois vão estar confinados E vocês dois, olha E aí? Que sensação boa Eu rio, ó Muito mais, mas eu tava Eu rio Eu rio Não faça as pessoas que querem Que que cê achou? Show, né? Sempre a vontade E tu? Não Tirando o fato que o problema do estômago A gente tá começando a passar mal agora Podia ser um pouquinho mais forte Que bom, né? Eu tenho o leprazol se quiser E tu? Que tu foi, foi, foi no final Muito bom, vai comendo Melhor propaganda muito bom, muito bom Olha lá, come Sofre comigo Kpop aprova o asado E vocês dois foram os campeões Palma pros dois Qual foi o segredo pra ter aguentado? Eu tô cheio de suco, sabe? Açúcar Então a pimenta não afeta, sabe? Quer mais um? Quer mais um? Não É outro nome isso aqui É ruim, né? É ruim É outro nome E você? Ó, só uma curiosidade Nos últimos três anos Quem ganhou foi mulher Desafilaçado E a gente tem a Ingrid Kretzer Não sei se ela tá aqui ainda Ela virou um concur Ela ganhou três anos seguidas Então ela não disputa mais Ela nunca perde Ela não sofre nenhuma reação É bizarro Seria ela um projetinho de Ingrid? Isso Poliana 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 O que que tem nessa experiência aí? Por que que você aguentou? Eu não sei Eu acho que... É que eu gosto de comida pimentada, né? Eu acho que... Eu gosto de comida pimentada É bom Mas se vocês passarem mal depois, é viver, tá? Obrigado pra vocês dois Obrigado pela Improvation